Se você busca um livramento de todo o mal, faça comigo esta oração do dia. Meus amados e amadas, queridos irmãos e irmãs, que a santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse instante. Hoje, estamos iniciando mais uma oração do dia e eu trago uma oração de livramento para você. Se você quer livramento do mal, de todo o mal, de maldições, de amarras, de coisas que atrapalham a sua vida, fique comigo e faça comigo esta oração. Esta oração é baseada na Palavra de Deus. Palavra que liberta, que transforma, que edifica. Esta palavra está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Esta é uma parte da oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E nesta oração, depois das súplicas, depois das declarações proféticas, Cristo nos ensina que nós podemos pedir a Deus livramento do mal, força, sabedoria, resistência, para não cair em tentação. Muitas vezes, são essas quedas, essas quedas que nós temos, nos permitindo ser laçados, enredados, seduzidos pela tentação. São essas quedas que nos atrapalham, que nos impedem de experimentar o melhor de Deus, que nos impedem de comer o melhor dessa terra. Por isso, eu quero convidar você a se achegar diante de Deus, fazendo esta oração do fundo do seu coração, pedindo que Jesus te ajude, para que você não caia em tentação. Ainda esta semana, você vai receber muitas oportunidades para cair em tentação. Ainda esta semana, você vai ver que muitas coisas vão concorrer para que você deixe de lado a obediência e caia em tentação. E são essas armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho que nos atrapalham, que nos tiram a oportunidade de experimentar uma vida melhor e abençoada, uma vida de temor a Deus, uma vida com a presença de Deus. Por isso, nós vamos orar pedindo que o Senhor não nos deixe cair em tentação. E não apenas isso, mas que Ele livre-nos do mal, o mal que está à nossa volta, que nos cerca. São muitas as pessoas que acabaram sofrendo situações assim, de cair em tentação e serem levadas para o mal, o mal que destruiu suas vidas, destruiu as oportunidades que Cristo preparou para cada um de nós. Cristo morreu numa cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nos oferecer uma oportunidade de sermos felizes, de termos paz e comunhão com Deus e com isso a salvação que vem dEle. Mas muitas são as pessoas que acabam deixando de viver isso nas suas vidas porque são facilmente enredadas pelo mal. O mal que é uma armadilha que Satanás coloca no nosso caminho. Mas nós vamos orar. Vamos orar e pedir àquele que tudo pode, àquele que tudo vê, àquele que é poderoso, porque a declaração dessa oração é que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. De quem? Do nosso Deus. Do nosso Senhor Jesus. Vamos nos apresentar diante de Deus. Eu quero apresentar também as vidas de pessoas que estão sofrendo muito com parentes que estão aprisionados a cativeiros de vícios, de pecado, de escravidão. Eu quero orar por libertação de drogas, de vícios, libertação de prostituição. Quantas são as pessoas que estão às vezes deixando os caminhos de Deus, deixando suas famílias por aventuras, aventuras que levam ao adultério, à prostituição. Eu quero orar também para Deus trazer restauração aos relacionamentos que já foram vítimas de situações assim, relacionamentos que foram abalados, que ruíram a partir de situações de adultério, situações assim de vícios que levaram as pessoas a fazer o que não queriam. E assim feriram, maltrataram, machucaram. Eu também quero orar por pessoas que estão precisando de oportunidade no mercado de trabalho, pessoas que precisam de um emprego, precisam melhorar os seus negócios, os seus comércios. Eu também quero apresentar a vida de pessoas que pedem por um milagre na sua família, o milagre da cura, o milagre da restauração. Eu quero orar para que Deus faça milagres na tua vida e que Deus conduza você a um lugar de tranquilidade, a um lugar de paz, de alegria, de cura, de libertação, libertação de todo o mal e que Deus renove as suas forças, livre você de doenças, de enfermidades, de coisas que acabam com alegria, tiram de você a oportunidade de você viver bem, de você viver na presença de Deus, porque esse é o melhor lugar para se estar. É na presença de Deus. E é para a presença dEle que nós vamos agora, com base na palavra que Ele nos ensinou, pedindo que Ele não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todo o mal, porque Ele tem o poder. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido Deus, Pai de infinita bondade, de graça, de misericórdia, diante de Ti eu me apresento agora em oração e comigo muitos homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, filhos e filhas do Senhor que temem a Ti, ó Pai. Nos apresentamos agora, apresentando a nossa vida e pedindo a Tua intervenção, pedindo que o Senhor estenda a Tua mão e venha conduzir as nossas vidas, venha nos libertar de todo o mal, venha nos livrar das armadilhas do inimigo, livrar os nossos entes queridos das armadilhas do diabo, livrar os nossos filhos e filhas da maldade, da prostituição, dos vícios, da dependência, da rebeldia e da maldição. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos entes queridos, alguns que sofrem com vícios, alguns que precisam urgentemente de uma libertação. Eu te peço, Senhor, liberte essas pessoas, provoque um milagre na vida delas, que elas possam se libertar de todo o mal e glorificar o nome de Jesus, testemunhando a libertação que receberam. Meu Deus, eu quero pedir também por emprego, por portas abertas, ganhos de causa na justiça. Quero pedir por recursos àqueles que precisam urgentemente de um amparo financeiro. Quero pedir clientes para aqueles que têm os seus negócios, as suas empresas, para aqueles que prestam serviços, que confeccionam coisas para vender, para aqueles, Pai querido, que estão precisando mesmo de uma bênção financeira, para que possam saudar os seus compromissos, honrar as suas dívidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, peço também por cura àqueles que estão passando por enfermidades, ou àqueles que estão pedindo por familiares que estão enfermos. Eu peço um milagre, meu Deus. Peço que o Senhor glorifique o teu nome, operando sinais e maravilhas na vida do teu povo. E eu peço tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trago uma oração de livramento para você. Se você quer livramento do mal, de todo o mal, de maldições, de amarras, de coisas que atrapalham a sua vida, Fique comigo e faça comigo esta oração. Esta oração é baseada na palavra de Deus. Palavra que liberta, que transforma, que edifica. Esta palavra está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma parte da oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E nesta oração, depois das súplicas, depois das declarações proféticas, Cristo nos ensina que nós podemos pedir a Deus livramento do mal, força, sabedoria, resistência, para não cair em tentação. Muitas vezes, são essas quedas, essas quedas que nós temos, nos permitindo ser laçados, enredados, seduzidos pela tentação. São essas quedas que nos atrapalham, que nos impedem de experimentar o melhor de Deus, que nos impede de comer o melhor dessa terra. Por isso, eu quero convidar você a se achegar diante de Deus, fazendo esta oração do fundo do seu coração, pedindo que Jesus te ajude para que você não caia em tentação. Ainda esta semana, você vai receber muitas oportunidades para cair em tentação. Ainda esta semana, você vai ver que muitas coisas vão concorrer para que você deixe de lado a obediência e caia em tentação. E são essas armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho, que nos atrapalham, que nos tiram a oportunidade de experimentar uma vida melhor e abençoada, uma vida de temor a Deus, uma vida com a presença de Deus. Por isso, nós vamos orar pedindo que o Senhor não nos deixe cair em tentação. E não apenas isso, mas que Ele livre-nos do mal, o mal que está à nossa volta, que nos cerca. são muitas as pessoas que acabaram sofrendo situações assim, de cair em tentação e serem levadas para o mal, o mal que destruiu suas vidas, destruiu as oportunidades que Cristo preparou para cada um de nós. Cristo morreu numa cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nos oferecer uma oportunidade de sermos felizes, de termos paz e comunhão com Deus e com isso a salvação que vem dele. Mas muitas são as pessoas que acabam deixando de viver isso nas suas vidas porque são facilmente enredadas pelo mal. O mal que é uma armadilha que Satanás coloca no nosso caminho. Mas nós vamos orar. Vamos orar e pedir a aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que é poderoso, porque a declaração dessa oração é que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. De quem? Do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Vamos nos apresentar diante de Deus. Eu quero apresentar também as vidas de pessoas que estão sofrendo muito com parentes que estão aprisionados a cativeiros de vícios, de pecado, de escravidão. Eu quero orar por libertação de drogas, de vícios, libertação de prostituição. Quantas são as pessoas que estão às vezes deixando os caminhos de Deus, deixando suas famílias por aventuras, aventuras que levam ao adultério, à prostituição. Eu quero orar também para Deus trazer restauração aos relacionamentos que já foram vítimas de situações assim, relacionamentos que foram abalados, que ruíram a partir de situações de adultério, situações assim de vícios que levaram as pessoas a fazer o que não queriam e assim feriram, maltrataram, machucaram. Eu também quero orar por pessoas que estão precisando de oportunidade no mercado de trabalho, pessoas que precisam de um emprego, precisam melhorar os seus negócios, os seus comércios. Eu também quero apresentar a vida de pessoas que pedem por um milagre na sua família, o milagre da cura, o milagre da restauração. Eu quero orar para que Deus faça milagres na tua vida e que Deus conduza você a um lugar de tranquilidade, a um lugar de paz, de alegria, de cura, de libertação, libertação de todo o mal e que Deus renove as suas forças, livre você de doenças, de enfermidades, de coisas que acabam com alegria, tiram de você a oportunidade de você viver bem, de você viver na presença de Deus, porque esse é o melhor lugar para se estar, é na presença de Deus e é para a presença dele que nós vamos agora, com base na palavra que ele nos ensinou, pedindo que ele não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todo o mal, porque ele tem o poder, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido Deus, Pai de infinita bondade, de graça, de misericórdia, diante de ti eu me apresento agora em oração e comigo muitos homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, filhos e filhas do Senhor que temem a ti, ó Pai, nos apresentamos agora, apresentando a nossa vida e pedindo a tua intervenção, pedindo que o Senhor estenda a tua mão e venha conduzir as nossas vidas, venha nos libertar de todo o mal, venha nos livrar das armadilhas do inimigo, livrar os nossos entes queridos das armadilhas do diabo, livrar os nossos filhos e filhas da maldade, da prostituição, dos vícios, da dependência, da rebeldia e da maldição. Senhor, nós colocamos diante de ti os nossos entes queridos, alguns que sofrem com vícios, alguns que precisam urgentemente de uma libertação. Eu te peço, Senhor, liberte essas pessoas, provoque o milagre na vida delas, que elas possam se libertar de todo o mal e glorificar o nome de Jesus testemunhando a libertação que receberam. Meu Deus, eu quero pedir também por emprego, por portas abertas, ganhos de causa na justiça. Quero pedir por recursos àqueles que precisam urgentemente de um amparo financeiro. Quero pedir clientes para aqueles que têm os seus negócios, as suas empresas, para aqueles que prestam serviços, que confeccionam coisas para vender, para aqueles, Pai querido, que estão precisando mesmo de uma bênção financeira, para que possam saudar os seus compromissos, honrar as suas dívidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, peço também por cura àqueles que estão passando por enfermidades, ou àqueles que estão pedindo por familiares que estão enfermos. Eu peço um milagre, meu Deus. Peço que o Senhor glorifique o Teu nome, operando sinais e maravilhas na vida do Teu povo. E eu peço tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus faça um milagre na sua vida. Agora, por favor, por favor, aperta o joinha, compartilha o link desta oração, inscreva-se no nosso canal, me ajude a espalhar esta oração compartilhando e que você possa ser abençoado, abençoada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado.